Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo de recebidos do mês de julho Esse mês foi um mês bem recheado, então eu vim compartilhar tudo com vocês Se vocês querem conferir, é só continuar assistindo e vejo vocês Se inscreva no canal e ative o sininho Esse mês foi um mês super recheado, recebi várias caixinhas muito, muito legais E eu vim compartilhar com vocês, então vamos começar Pra o vídeo não ficar muito... Eu não vou pegar por ordem de chegada nem nada, eu vou pegando aleatoriamente A primeira caixa eu vou pegar essa daqui, que é da Anaconda Mês passado a Anaconda me mandou alguns produtos, e esse mês ela me mandou de novo E eu não sabia Deixa eu abrir Eu não sabia E eu não sabia que ia chegar, chegou assim de surpresa Então veio aqui na caixinha Gente, desses plásticozinhos que sempre vem E veio assim, gente, super fofinho, ó Veio esse saquinho com mais batons Eu nem lembro batons Eu já recebi os primeiros que eu recebi Só que vieram... Seis batons Só que cinco deles já são os que eu tenho Já são os que eu recebi da primeira vez Não sei, minha mãe me deu a ideia de fazer um sorteio, de fazer um... algo do tipo Não sei Estou pensando Então vieram cinco cores que eu já tenho Que é o... Love Matte O Marsala Matte O Candy Matte O Fuxia Matte E o Violeta Matte Então essas cores aqui são as que vieram repetidas Infelizmente eu já tenho Mas caso eu não faça algum sorteio ou algo do tipo Batons E o que veio de diferente foi esse daqui, ó Que é um batom líquido Ele é na cor Seduccia E ele é um pink maravilhoso Ele era quando tinha batons líquidos E ele tem E eu tô muito feliz porque eu amo batons líquidos Acho tudo E essa cor aqui, ó É um pink bem, bem lindo, gente Muito lindo Ele é da cor desse que eu tô usando, mais ou menos Que também é da Anaconda Ai, que delícia, olha Gente, e os produtos da Anaconda tem muito cheiro de chiclete É muito gostoso Muito obrigada, Anaconda Irei testar E contarei pra vocês lá no vlog Que eu vou fazer resenha Muito obrigada, Anaconda Talvez eu faça sorteio se eu fizer algo assim Bem especial Vocês irão saber Que eu compartilharei tudo com vocês Vamos pra essa caixinha aqui Essa caixa aqui é da Luciana Rocha A Luciana é uma loja de roupas Maravilhosas Eu vou deixar a página dela aqui embaixo Vou deixar a página de todos eles aqui embaixo E eles me falaram que iam me mandar uma peça Um item da loja pra mim conhecer Mostrar pra vocês E eles me mandaram essa bolsinha, gente Muito linda Olha que linda Pretinha básica Ela tem um bolsinho aqui atrás Tem o bolso principal Veio a alcinha Você pode usar Eu achei bem legal Porque ela é pequena e compacta Você pode usar ela tanto como clutch Ou então com a alça Que é bem legal Pro dia a dia Essas bolsinhas menores e pequenas São bem melhores Tipo carteira e celular E eu gostei bastante Ela é pretinha assim De courinho E eu adorei Vocês vão ver ela muito nos looks do dia do morro Muito obrigada, Luciana Próxima caixinha Eu recebi Essa caixinha aqui da Vou Colar Quem me acompanha no Snapchat Ou no Instagram Já viu que eu vou ter uma foto E eu recebi da Vou Colar Uma capinha personalizada Com as minhas fotos Que eu nem fiquei feliz Veio assim, gente Veio muito bonitinho Veio nessa casezinha assim, ó Escrito assim Vou colar Suas coisas Sua cara Ah, isso é muito lindo Isso aqui é legal pra guardar depois Pra sair Veio um cartãozinho Que eu posso dar pra um amigo Pra ele ganhar um desconto lá na loja E essa é a capinha, ó Tá no meu celular E eu fiz essa capinha linda Com várias fotos, ó Acho que focou, né? Várias fotos Adorei Mas eu vou fazer um vídeo separado pra vocês Sobre os produtos da Vou Colar Sobre a Vou Colar Então, aguardem Será o próximo vídeo Essa caixinha aqui Eu recebi da Bucal Protect Eles me enviaram Os produtos deles Pra eu testar Eu fiquei muito, muito feliz Porque eu fiquei muito curiosa Pra eu testar Os produtos da Bucal Protect E eles me enviaram O meu coletinho E aí vieram aqui Dois releases da Marta Falando sobre os produtos Por que foi criado Como foi criado Onde foi criado Então, várias informações E já tem preço Eu vou falar pra vocês Antes eu vou mostrar, né? E o que eu recebi, ó Veio Assim Eu vi várias blogueiras recebendo E eu fiquei, tipo, muito curiosa Pra testar Porque é algo bem interessante Que eu nunca vi Não é um enxaguante bucal Veio assim o kit E aí uma canetinha também Que pra blogueira nunca é demais Então veio assim E o que que é isso, gente? Ó É uma solução Pra limpar a escova de dente Tirar as bactérias Proteger ela Eu achei muito, muito legal E vou testar Veio aqui O líquido para limpeza Da escova de dente De 150ml E junto Vem esses dois tubetes Que é pra você colocar A sua escova aqui E colocar o liquidozinho, ó Veio esse aqui A verde água E esse azulzinho Você faz assim Você pega Coloca o liquidozinho Aqui dentro E pega a sua, digamos, escova Põe aqui com a seda E deixa ela aqui É Ele pode ficar de 5 De 3 a 5 dias Aqui dentro A escova Mas é bom sempre Estou trocando Pra agir melhor Então eu vou testar Fiquei bem curiosa Vou testar E vou contar pra vocês Direitinho lá no blog Deixa eu falar o preço Pra vocês Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó O preço O kit Que é esse que eu recebi Com os dois tubetes E o liquidozinho É R$34,90 O preço sanitário é Os tubos Esses tubetes individuais É R$11,90 cada um E o liquidozinho É R$16,90 Então é um preço Muito Eu achei Um preço super ok Bem acessível Assim, bem em conta Quem tem curiosidade De prestar Eu indico Testar, né E eu vou testar E vou contar pra vocês Lá no blog Também Tchau 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 E aí